Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, o suba-líder Partido Político Sira, atuém corazes jovem, cria-paz, no dame ou defita conflito. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, o suba-partido político Sira, atuém corazes jovem, cria-paz, no dame e rarrailarã. O assunto é, a torre, a relação ao confronto Sinebe, desconfia e envolve o grupo Arte Marcia e Sine. O que acontece é, e a rarraã, no confronto entre jovem e a Lurumata, a vítima e a lã-convida. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, atuém, partido político tem que ser construtor-paz. Também é, o líder partido político Sira tem que educa jovem Sira, o de abelardame e a sociedade nele, no nebelamores e a paz no hakmate. Agora a situação continua, Russo vai, Luliu vai, líder partido Ida-Ida, líder partido Ida-Ida, tem que acasar na Fatin, e botar lá o capacete, agora estou na maia, o momento será, e cozinhe a meia de cento, oito anos, a situação é vergonha, começa em Tô Torona, amanhã as oito anos, jovens, começam a atacar mal, não vou atirar na rota, rising, até na costa Torona, armazomem, até na cor, e tudo acontece, lembre-me, o ambiente Ida-Ida-Ida, campanha. icks. slit A Igreja Católica Timor-Leste, o coordenador do Arte Marcial Ciro, foi o que criou o ambiente em Hacmate, o que fez a democracia em Máxima. O regulamento do governo, o 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 E a missão de Santo Padre Cira, que é o tempo para o tempo, que é o tempo para o tempo, que é o tempo para o tempo, que é o conflito. E acontece também a arrogância, a tendência agressiva é a mania. Gracilda Oliveira, Alenia Lai, RTL. Fai a tuta, bem-vindo.